Foi emocionante. Final de campeonato tem disso. Muita garra e jogo pegado. E foi assim que os quatro tempos do confronto entre Matão e Orlândia fechou o campeonato da Associação Regional de Basquetebol de Ribeirão Preto. A partida, realizada no ginásio 10º Chiosini, teve o primeiro tempo vantajoso para a equipe da casa, com Orlândia errando muitas cestas e Matão trazendo a agilidade para a quadra. O placar trazia a diferença de seis pontos. Matão com 19 e o visitante com 13. No segundo quarto, a equipe de Orlândia chegou a empatar. Mas o time da casa estava voando em quadra e fechou mais um quarto na frente, com a superioridade de três pontos. A partida ficou tensa quando os visitantes viraram o placar, mas a torcida empurrou e os matonenses não decepcionaram. Mais um quarto na frente, com três pontos de diferença. O último e decisivo tempo estava por vir. E foi com a vibração da torcida e superioridade da equipe da casa que o resultado chegou. O placar 62 a 55 exibia. Matão era campeã. E com a quantidade certa de tudo que uma final de campeonato precisa ter, público e equipe deram show e mereceram entoar o grito de é campeão. A festa estava completa, com direito a peixinho na quadra e banho no técnico Flávio Liseu, que não escondeu a emoção de comandar o time campeão regional. Foi o ápice, acho que eu quero mais, lógico, como treinador, quero buscar conhecimento, quero passar esse conhecimento na quadra com os meninos. Mas pra mim, num trabalho de oito anos, na confiança que o Zé Orlando e o Mazão me deram, junto com o prefeito Adalto, de levar esse trabalho com essa garotada, pra mim foi o ápice agora, dentro de casa, o ginásio cheio, a torcida que ama basquete nessa cidade, veio prestigiar e a gente conseguiu conduzir da melhor maneira possível. E deu tudo certo, deu tudo certo, eles estão de parabéns, sabe? O quarteto de Matão, Norberto Edivan, Matheus Gorgatti e Leonardo, que são prata da casa, junto com os juvenis Andrei, Rafa Chiquitelli, Gabriel, que vieram da base, sabe? Junto com o Marcelinho, armador Tiquinho, Marcinho, que foi um armador que jogou em muitas outras equipes e aqui esteve, tá? Conduziu muito bem o jogo, Reinaldo, com ala de força muito forte. Então eu queria parabenizar todos os meus jogadores, inclusive o Diego, que só teve na segunda partida aqui, no início do campeonato, se contundiu, esteve aqui apoiando, eu falei pra ele, deu um abraço nele, eu falei, queria tanto que você estivesse aqui, mas ele não esteve, mas em pensamento eu tenho certeza que ele teve. Quem não deixou de parabenizar a equipe de Matão pelo desempenho no campeonato foi o secretário de esportes, José Orlando Marquesan. Hoje nós tivemos o ginásio lotado, dos dois lados, apoiando esse basquete que o Flavinho faz, apoiado por empresas de Matão e que o povo vem acompanhando. Essa é Matão, Flávio Taquinha de Matão, eu sou de Matão, o Gorgata de Matão, nós fazemos um esporte hoje Matão, sério, um esporte que não é um esporte eleitoreiro, é uma coisa que se amanhã mudar ou deixar de mudar, isso vai continuar, é assim que tem que ser tratado, com responsabilidade. E o público deu um show à parte, gritou, torceu e empurrou o time em mais uma vitória em casa. Os jogadores empolgaram e não deixaram de agradecer a presença de cada um que lotou o ginásio e foi o sexto jogador em quadra. Noiberto, na quarta-feira, quando eu falei com você, você cobrou que o pessoal comparecesse até o ginásio e torcesse por vocês. Hoje, no meio da partida, você saiu gritando aqui, pedindo empolgação. Como que foi receber essa resposta do público? Foi o sexto jogador de fato? Foi o sexto, o quinto, o oitavo, o nono. A torcida foi essencial para essa vitória, para esse título hoje. Dá muito orgulho para mim ser de Matão, representar a minha cidade, ser campeão e lotar o ginásio. Foi a realização de um sonho. Eu sempre sonhei em trazer, em estar com esse time e lotar esse ginásio. Hoje eu realizei um sonho e com muito orgulho de ser matonense. As equipes Sub-21 e Sub-17 também receberam medalhas e foram aplaudidas pelo público, numa noite inesquecível para o basquete matonense. ''Seini Mo futuro'' ''Seini Mo futuro'' ''Seini Mo futuro''